Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Gente, começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou vlogar um pouco do meu dia pra vocês Hoje é sexta-feira, dia 14 de maio Já lavei meu cabelinho, ó E eu vou finalizar ele E vou mostrar pra vocês aí Eu vou usar esse creme aqui, ó Da Soul Power Esse é o Curly Styling Meu preferido Ó o cheirinho desse creme Quando chega essa parte aqui da frente, gente Eu gosto de fazer um dedo lixo pra ficar mais definido Então bora lá Eu vou dividir aqui E terminar esse cabelo Que agora falta pouco Tá tudo branco assim, gente Mas quando secar eu venho mostrar pra vocês o resultado Então, gente Enquanto esse cabelo seca Eu tô com uma vontade de comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate Eu acho que eu vou fazer esse bolo E hoje, gente, é aniversário do Federico Ela tava pensando aqui Hum, vou fazer um bolo pro Federico Mas é claro que quem vai comer sou eu, né Então eu vou fazer o bolo de cenoura E vou mostrar o passo a passo pra vocês Gente, eu sempre esqueço de mostrar essa barriguinha aqui no canal Mas olha o tamanho dessa barriguinha já Eu estou com 21 semanas E olhem essa barriga A vizinha tá crescendo, galera Então eu vou lá fazer o bolo de cenoura E vou mostrar o passo a passo pra vocês Bora lá? Então, gente, pra começar a fazer o bolo de cenoura Eu vou colocar 3 cenouras médias picadas 1 xícara de chá de óleo 3 ovos E agora é só bater tudo Já bati, gente, aqui Quando tiver bem homogênico Eu vou acrescentar 2 xícaras de açúcar E agora eu vou adicionar 3 xícaras de farinha de trigo Essa daqui já tem fermento Então eu não vou colocar fermento Aí eu vou adicionando aos poucos Bom, gente, já terminei de misturar o resto da farinha de trigo Mexi com a colher Agora eu vou passar pra uma forma untada e enfarinhada Pronto, gente Já passei a massa aqui pra forma untada e enfarinhada Agora eu vou levar pro forno pré-aquecido a 180 graus De 30 a 40 minutos Depende da potência do seu forno Então, gente, pra fazer a calda Eu vou colocar uma lata de leite condensado Agora eu vou acrescentar 2 colheres de cacau em pó Colher de manteiga ou margarina Agora eu vou mexer em fogo baixo Até desgrudar do fundo da panela Gente, essa é a consistência da cobertura do bolo E agora eu vou adicionar um pouco de creme de leite Gente, já passou 40 minutos Agora eu vou aqui espetar o bolo Se sair a faca limpa, ó É porque já está bom Então agora eu vou tirar Esperar esfriar pra colocar a calda Olha como ficou esse bolo de cenoura, gente Hum, tá com uma cara de que tá bom Agora eu vou desenformar ele E vou mostrar pra vocês Uhul, deu certo Chegando a fumaça Agora eu não sei se eu viro o bolo do outro lado Só que tá bem quente ainda Que eu sou ansiosa, né? Ó, gente, resolvi virar Ficou assim o bolo, ó Quem quiser já comer assim com o café Ficou uma delícia Mas como eu tô fazendo pro aniversário do Federico, né? Que já é minha desculpa de gravidinha Pra comer bolo de cenoura com calda de chocolate Eu vou colocar a cobertura Que agora eu vou mostrar pra vocês Gente, esse é o resultado do bolo de cenoura com cobertura de chocolate Tá com uma cara maravilhosa, gente Eu tô doida pra comer Gente, olha só Eu tava mexendo nas coisas aqui em casa E olha o que eu achei Tem tudo de festa aqui da Patrulha Canina Tem até chapéuzinho E o que eu tava pensando? Arrumar isso aqui na mesa Botar o bolinho pra tirar foto do Federico Tem até esses ossinhos assim, ó Dá pra mim fazer um bolo de ração, né? Pra ele comer, que ele merece Sou doida? Sou, gente Me deixem Tem até um balão aqui de número 1 Tudo que eu já tenho em casa, gente Não gastei dinheiro com nada Eu vou pegar o balão e vou mostrar pra vocês Gente, olha só O balão de um ano Vocês acreditam que esse balão ainda fecha de 15 anos da minha irmã? Ainda tá aqui, ó Um, um E eu vou colar aqui E vou arrumar um jeitinho aqui pra tirar uma foto do Federico Vai ficar muito maneiro Tá prontando aqui Querendo colocar o chapéu Quase derrubando minha hand light, né Federico? Que bonitinho Tô colocando aqui os bichinhos E vou tirar uma foto dele aqui na mesa Tá bonitinho Já coloquei o bolo dos humanos na mesa Enquanto o bolo dos gatos gelam Olha, gente Como ficou a decoração da mesinha do Federico Fiz com tudo que eu tinha em casa, gente Aqui tá o bolo dos humanos E, né? O bolo do gato tá gelando E eu vou mostrar pra vocês Eu quis fazer aqui na minha mãe Porque tem os amiguinhos dele As gatas daqui de casa, né? Então eu vou mostrar pra vocês O bolo dele já já E olha o resultado desse bolo de cenoura Minha desculpa Deu certo pra comer meu bolo Tchau 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 Chegou a melhor hora de provar esse bolo Vamos ver como é que ficou O primeiro pedaço é do pai Federico O meu amor botou até o chapéu Os convidados da festa do Federico Tudo comendo Gente, tô aqui comendo bolinho de cenoura Ficou uma delícia Faça na casa de vocês que vocês vão amar Então gente, já estou em casa E eu vim mostrar o resultado desse cabelo seco pra vocês Olha como é que ficou bem definidinho E agora eu vou fazer uma maquiagem bem rapidinha Que eu preciso gravar um outro vídeo pra vocês E vou deixar acelerada aí enquanto eu me maquiei E aí 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 Olha gente Agora sim eu tô apresentável, né Pra mostrar esse cabelo junto com a make Fiz uma maquiagem bem simples Que eu vou gravar uns videozinhos lá pro meu Instagram Se você ainda não me segue É arroba com a mais, segue lá E é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar meu dia Comentem aqui embaixo sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou não se esqueçam de clicar no like E se for novo por aqui se inscreva no canal Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau